Música Música Mariazinha Começa, tio Música Como você cresceu Calou, né, aqui Mas você vai gostar Daqui, sabe? Vai gostar Deixa eu levar sua mala. Vamos embora? Vamos lá. Dá uma pinga. Essa daí não, a laranja da Paraíba. Vamos lá. Vamos lá. Me dão um varejo aí, Morena. Vamos lá. 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 Minha. Oi. Como é que é o seu nome? Maria. Maria? Maria Delayde. Maria Delayde. Meu nome é Tomás. Tomás. É. Tomás é nome inteligente. Eu sei. Maria. Toma uma cerveja aqui comigo. Eu não posso não. Vem tomar uma cerveja comigo, Maria. Não posso não. Você já tá o dia inteiro. Tá bom. Maria, então me traz uma gelada, por favor. Mais alguma coisa? Pode ser um copinho também. Calma, calma. Dá licença. Agora você vai tomar uma cervejinha comigo, tá? Meu tio não vai gostar, não. É, né? Mas ele não tá aqui, não. Você não vai sair daqui sem tomar uma geladinha comigo. Porque você parece uma menina muito gente boa. Um brinde. A Maria Delayde. Meio margo, né? É? Você não tinha tomado antes? Não. Nunca não. Vamos de novo? Junto agora. De uma vez, assim. Dá um negócio na boca, né? É. Não desceu? Não. Não. Mas é assim que você vai tomar cerveja no carnaval. É assim que você toma cerveja no carnaval. É? É. Você... Quem... Me diz quem você gostaria de ser assim na vida? Sei lá. Não sei. Não sabe? Não. Aqui você pode ser qualquer pessoa. É? É. Vai passar um bloco aqui maravilhoso, incrível. Você pode ser quem você quiser. Eu vou trocar de roupa. Você vem comigo? Pode ser. Pode? Mesmo? Carnaval? É. Pode ser. Então tá. Eu vou trocar de roupa, tá? Uhum. Já vem. Tá. Tchau. 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 Boa noite, senhor, pegou uma cachaça, você traz a garrafa? Apenas apanhei na beira mão 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 Aperra Apenas apanhei na beira mão 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 Apenas apanhei na beira mão